E o dia começou ensolarado em Cascavel e região e apesar da previsão de chuva rápida no período da tarde, o calor deve continuar. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa para ver como fica a condição climática em algumas partes do estado. A massa de ar úmida e aquecida presente no Paraná favorece as áreas de instabilidade. Em Cascavel e região está previsto uma garoa, inclusive como você já acompanhou, já está chovendo na parte da tarde. Mesmo assim, o calor continua na região oeste. Perto da fronteira, o calor também estará presente e não deve chover. Nas demais regiões, principalmente na região de Curitiba e Litoral, a chuva mais expressiva e com possibilidade de temporais rápidos está prevista para essa terça-feira. Em relação às temperaturas, como a gente mesmo disse, acompanhou ali, teremos aí essas condições de chuva, mas as temperaturas não terão alteração nesta terça-feira. Acompanhando aqui seis cidades que nós separamos para você que acompanha o Jornal Torobá. Em Cascavel hoje máxima de 28 graus, possibilidade de chuva, inclusive já chove na capital do oeste. Em Foz do Iguaçu máxima de 32, Paranavaí mínima de 19 e máxima de 28. Palutina máxima de 32 graus, Marechal máxima de 31, Céu Azul mínima de 18 e máxima de 30 graus para essa terça-feira. Muito bem, agora a gente chama novamente o Rogério Antunes, a nossa tela aqui no Jornal Torobá. Rogério, falando de uma nota que o CIMEPAR emitiu sobre a intensa onda de calor prevista para os países vizinhos. Rogério, essa onda de calor deve continuar também ou chegar aqui na nossa região? Rogério, diga lá. Pelo jeito já chegou, até porque a sensação aqui fora é de abafamento, muito calor. Até agora há pouco, para contextualizar o pessoal de casa, chovia, então está ainda mais abafado. Agora o sol brilhando forte, porém com nuvens carregadas no céu de Cascavel. O calor deve continuar sim. Segundo a nota que o CIMEPAR emitiu, essa onda será intensificada no centro-norte da Argentina, Uruguai, entre hoje até o dia 18 de janeiro, o que deve ocasionar um período de temperaturas bastante elevadas para os países vizinhos. Significa o Brasil e a nossa região também em reflexos. Aqui para a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Segundo o CIMEPAR, as regiões que serão mais afetadas pelo forte calor persistente serão setores que, na última semana, já registraram temperaturas elevadas, como o oeste, sudoeste, norte e noroeste do estado. Veja o que disse o meteorologista do CIMEPAR. O Paraná, apesar de estar muito próximo do sul, muito próximo da Argentina, não vai ser atingido por essa forte onda de calor. A tendência é que temos vários dias consecutivos com temperaturas elevadas, como já está acontecendo, principalmente nas regiões oeste, sul-oeste, que já enfrentaram temperaturas próximas dos 40 graus, né? E essa semana não será diferente, né? É, sensação de muito calor, por isso, orientação para o pessoal de casa, sempre leve a sua garrafinha ali para o trabalho, passe bastante protetor solar, viu? Porque o calor está pegando. Dúvida da temperatura neste momento, 27 graus, mas eu acredito que a temperatura térmica seja bem maior isso, porque está quente aqui fora, viu? É verdade, Rogério. E essa chuva só veio para trazer aquela maior sensação de abafamento, como se acompanhou na imagem do Rogério Antunes, na região do bairro Maria Luísa não estava chovendo, mas onde a Fernanda Toego estava, na região da Prefeitura de Cascavel, já tínhamos sim pancadas de chuva. E a Secretaria de Saúde realiza na semana que vem o primeiro levantamento de índice rápido e amostral, o Lira. Os agentes de endemias vão vistoriar aproximadamente 4.733 imóveis em Cascavel, nos dias 17, 18 e 19 de janeiro. A Secretaria pede a colaboração na recepção dos agentes de endemias para a realização da vistoria e solicita aos moradores que são do grupo de risco ou que estejam com sintomas ou positivos para a Covid-19 que informem o agente no momento da abordagem para a inspeção do imóvel. E a Agência do Trabalhador de Cascavel está com atendimento reduzido hoje. O sistema permanece ainda muito lento, né? E desde ontem à tarde será feita uma manutenção no sistema e, em função disso, não haverá atendimento. Voltando ao normal amanhã, quarta-feira. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a retomada das atividades da cidade do idoso em Cascavel. Voltamos aí, Stan. E aí E aí E aí